Com o recital de Akiko Sakurai, a Fundação Japão abriu a série de eventos programados para as comemorações dos 120 anos da Amizade Brasil-Japão. Em sua apresentação, a artista justificou plenamente o título de enviada especial da Agência de Cultura do Governo do Japão. As narrativas da intérprete contam episódios do Japão antigo, ao som do Biwa, instrumento de origem persa introduzido no Japão há 1.300 anos, através da China e Coreia. Bem-humorada, revelou à TVNK detalhes de como iniciou sua carreira no Biwa. Queria perguntar para Akiko-san, ela é bastante jovem, né? E como é que ela começou a se interessar para tocar um instrumento tão tradicional como o Biwa? Na verdade, foi um erro que escolhi esse instrumento. Por que? Oことをやりたかったんです. Na verdade, eu queria escolher o oこと, ao invés do Biwa. Mas o departamento, eles erraram e me levaram para a aula de Biwa. Mas foi um erro que a transformou na maior instrumentista do Japão, não é isso? Sim. Na verdade, o professor não teve coragem de dizer não. Mas, por isso, eu conheci o Brasil. Mas foi graças a isso que estou aqui no Brasil. Ela é bem versátil. Não é se ela gosta mais de tocar o instrumento, cantar, reclamar ou conversar com o público. O que eu gosto de cantar, de tocar, de tocar o coração das pessoas. O público manteve total cumplicidade com a artista, reverente nas complexas peças musicais do Biwa e participante nas sensíveis canções japonesas. Câ 패 over a Mi Eu não me lembro de mim Eu não me lembro de ver Eu não me lembro de ver A verdadeira é uma coisa Amém. Amém. As narrativas e sonoridades do Biwa foram ouvidas pela primeira vez em São Paulo. Será que o público aprovou? Seu nome é? Cláudia. Eu sou Cláudia. Eu gostei muito, não conheci o instrumento e estou adorando. O instrumento Biwa lembra o que para você? Ele toca pipa e citar, então foi muito interessante ver a origem comum deles. Então, muitas coisas, alguns sons da Biwa lembram esses dois citar, ele toca. Mas aqui só tem artista, seu nome é? Heitor. Heitor. Isso. Você toca citar e lembra? Eu toco citar indiano e um pouco de pipa, que é chinês. E ela lembra bastante a Biwa, o método de tocar, o som também. Então, eu conheci através daí, a Biwa e quando eu soube do show, viemos na hora. E daqui a pouco, retornaremos com esta reportagem. Até já! O recital de Akiko Sakurai contou com a participação especial de Shen Kiyomei, mestre do shakuhachi, a flauta japonesa. Os sons do Biwa e shakuhachi se integraram em delicados arranjos, típicos da musicalidade japonesa. A música Hanawa Saku, florescer, foi um dos temas dos instrumentistas. A canção, famosa também no Brasil, é uma mensagem de solidariedade às vítimas do tsunami do Japão. A música Hanawa Saku, florescer, foi um dos temas dos instrumentos. A música Hanawa Saku, florescer, foi um dos temas dos instrumentos. Shen Kiyomi é um dos raros instrumentistas no Brasil do shakuhachi. Formado no Japão, tem o título de mestre do instrumento. Shen, você mudou a sua denominação, Shen Kiyomi, como é que é essa história? Bom, na verdade eu não mudei, eu fui mudado. Meu nome é Shen Ribeiro, meu nome é artístico, e eu recebi a nomeação de mestre em shakuhachi no estilo Kim Koryu. Eu sempre fui meio contra essa história de receber um nome de mestre, porque eu conheci dois grandes mestres, o Yuami-sensei, o mestre Yuami, que eu estudei, e o meu mestre do Japão, que foi o Goryamaguchi. Então, grandes mestres. Então, você receber um título de mestre é um peso muito grande. Mas, já aos 54 anos, e tocando muito, achei que estava na hora de aceitar, porque já havia sido feita a proposta. Mas, eu estou muito feliz por esse reconhecimento. E hoje, principalmente, Shen, a receptividade do público foi fantástica. É curioso. Eu me encontrei com a Kiko no Japão, há dois meses atrás, antes da viagem, e ela estava muito preocupada com o que tocar para o público brasileiro, que tem samba, tal, não sei o quê. Eu tenho que fazer alguma coisa para o público brasileiro. Eu falei, não, você tem que fazer o que você sabe fazer melhor, que são essas histórias, as mais tradicionais, e o público vai aceitar. E a prova foi hoje. A receptividade foi maravilhosa. É denso, tudo muito denso, mas o público correspondeu. E a receptividade do público gostou do que viu e ouviu? Vamos até lá. Seu nome é? Julia Minami Shoji. Julia Sae, e ele? Sérgio Shoji. Opa, o que acharam do espetáculo? Ótimo, muito bom, muito eficaz, culturalmente muito bom. Gostei demais, bastante. Precisa trazer mais vezes. É verdade. Bem, eu sempre trabalhei em uma multinacional japoneses, eu acho que o que a gente conhece mais é de bom agrado. Hoje foi um espetáculo. E nos próximos programas, a TV Nikkei retornará ao Espaço Cachoeira, com o recital de Akiko Sakurai. Até lá!